A cooperativa Central Aurora Alimentos assumiu nesta semana o comando das unidades de produção de aves do grupo Agro Daniele de Itapejara, adquiridas em março deste ano. Em comunicado enviado à imprensa, o presidente da Aurora afirmou que até a próxima sexta-feira, dia 21, serão iniciadas as operações de abate para o processamento de produtos da marca Aurora. A aquisição amplia em 20% o processamento industrial de aves da cooperativa, que hoje é de cerca de 1 milhão de abates diários. A transação aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, cujo valor não foi informado, envolve 5 unidades produtivas do grupo.